A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República. E do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Tu conhece? Eu também não. O nome dela é Duda Beach. Bom, mas são 11 horas e 6 minutos e aqui a gente está na véspera do Dia Internacional da Mulher. E a gente trouxe aqui uma psicóloga e um tocador. Ela para falar da condição feminina, tal que ela é uma moça psicóloga. E o músico vai tocar para as mulheres, claro, né? Ela é uma mulher. A psicóloga é Dandara Palhano. E o músico é Diogo Freitas. Essas duas figuras moradoras lá no bairro Ernesto, ditador Gais, aqui em João Pessoa. Essa Dandara Palhano eu conheço desde pequenininha. De um ano de idade eu já conhecia a Dandara. Dandara, ontem eu encontrei com a tua tia, Palmeira. Ela disse, diga a Dandara que eu estarei escutando. Eu estou na escuta. Então, ela é filha aqui do cumpadre Pedro Palhano, aqui presente. Dandara, bom dia. E mais uma vez, graças por aceitar o convite aqui do Alô Comunidade. Você já está ficando, já está quase contratada pelo programa, né? Bom dia, Dandara Palhano. Bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo. Eu que agradeço o convite, né? Falar de uma data tão especial e não comercial como o Dia Internacional da Mulher. Que teve sua origem no seio operário, né? Nas lutas operárias pós-revolução industrial. Tendo em vista que desde então e até muito antes, a mulher tinha uma condição inferiorizada ao homem. E também nas indústrias ela tinha um papel mais dolorido ainda diante do trabalho. E foram as revoltas dessas mulheres que geraram essa comemoração do Dia Internacional da Mulher, que antes de ser uma comemoração, na verdade, é um dia de luta. Pois é, e aqui nós temos aqui o Alô Comunidade. Se sente festivo, se sente muito gratificado e contente por receber mais um. Um artista paraibano aqui. O nosso companheiro, o músico, cantor de bar, pessoa dedicada à música. E ótimo violonista, meu companheiro Diogo Freitas. Bom dia, Diogo. Bom dia a todos, bom dia a todos. E eu quero homenagear todas as mulheres aí, pelo seu dia, né? E agradeço também pelo convite aí de Fábio e de Roberto Palhano. Mas, Diogo, eu queria que você começasse aí rapidamente por falar de sua biografia, de sua vida, de onde você é, qual a sua galera e coisa e tal, e o seu envolvimento com a música? Bom, eu comecei a abrir um show para... Tinha um barzinho lá no Geisel. Eu sou nascido e criado lá no bairro. E eu comecei fazendo... Abrindo show para Ricardo Fabião. Lá no bar do Vagão, né? E foi... A minha trajetória começou aí. Eu comecei a... A gente toca violão desde pequeno. É, desde os 12 anos de idade que eu mexo nesse trem aqui. Eu conheci seu pai, o companheiro Elcio Mário Freitas, ele tinha uma das maiores coleções de discos que vendiam aqui que eu cheguei a ver. Me diga, esse amor do seu pai pela música, pela boa música brasileira, se incentivou de alguma forma para tocar violão e se tornar um músico próprio, senhor? Com certeza. Meu pai foi um dos meus... Quem me incentivou mais, né? A minha inspiração maior é meu pai, né? Eu comecei ali ouvindo Noite Ilustrada, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, Jackson Zupandeiro e outros e outros nomes da música brasileira. E comecei a tomar gosto pela música. Foi quando ele me deu o meu primeiro violão. Eu tinha 10 anos de idade. Foi o meu primeiro violão. E daí por diante eu comecei a estudar o instrumento e ouvindo... Todo final de semana tinha... A casa do meu pai é uma casa de festa, né? Sempre teve muita festa, sempre teve muita música e foi ali que começou tudo, né? E vinham pessoas também... Vinham músicos para tocar lá. Nós estamos sendo ouvidos por um músico chamado Gilberto Bastos, que você conhece Gilberto? Gilberto Bastos Júnior? Gilberto. Que foi também cria lá da casa de Alcimar, né? Com certeza. O Gilberto Bastos foi um dos parceiros do meu pai, né? Lava o gás, né? Aí ele fundou uma banda que hoje chama-se Banda Vendas em Fute. Você tocou nessa banda também, né? Não, eu toquei no primeiro projeto com Gilberto, chamado O Silo. O Silo. O Silo, né? Que era um rock alternativo também. Era um rock alternativo, era. Ô, Diogo, e essa herança musical na sua família? Tem algum músico, algum parente seu que era músico, parente mais próximo? Palhano, eu... Assim, eu não conheci meus avós, né? Eu só conheci a minha avó materna e o meu avô paterno, o pai do meu pai, que ele também não conheceu. Meu pai era... Quando ele morreu, ele era uma criança e... Acho que tinha cinco anos de idade, ele nem lembra. E meu avô tocava sax, né? Lá no interior, lá em Pispirituba. Porque nós somos... Nossas raízes são lá de Pispirituba, Guarabira, né? Do Brejo. Tios, tios, músicos não tinham, né? Não, não tinham, mas meu avô tocava sax, né? Ah, é, a pergunta, a pergunta é, Camilo, porque eu não conheço, nem dos de todos os seus mundos, de todas as pessoas que eu conheço da sua família, só você que dedicou-se à música. É, não, mas... Há quem diga, né, que no passado, meu pai comprou um bandolim lá no interior pra aprender e ia tocar um bandolim. Aí, como ele mexia muito com o caminhão e, naquela época, ele mexia em motor de caminhão e dirigia caminhão, ele decepou os dois dedos da mão. Perdeu-se pra muito. Perdeu. Aí, ele revoltou-se e jogou o bandolim na fogueira de São João. Quando são 11 horas e 12 minutos, voltando aqui para Dandara Palhano, Dandara Palhano, Doutoranda na UFPB, né? Por favor, passa aí o microfone pra ela aí. Doutoranda. Doutoranda, professora do Centro Universitário do Rio São Francisco, Unirios e psicóloga. Dandara, eu estava dizendo a você, quando a gente vinha pra cá, que 9 entre 10 psicólogos são mulheres. Como é que você explica? Psicologia é coisa de mulher? Na verdade, nenhuma profissão é coisa de ninguém, né? Existem estereótipos de gênero, existem estereótipos de gênero que são vivenciados há muitos anos, há centenas de anos. Se a gente for pensar na Grécia Antiga, mulher nem gente era. Então, foi sendo colocado como a psicologia e outras profissões do cuidado, as profissões de saúde, como enfermagem, fonodiologia, nutrição e etc., como profissões femininas. Mas isso tem sua origem no estereótipo de gênero, porque um homem masculino pode ser psicólogo, um homem masculino pode ser fonodiólogo e etc. Enfermeiro. Enfermeiro e todas as profissões. E também é outra profissão que é ligada à mulher, né? É, que foi sendo ligada à mulher por essa questão do cuidado, que quem cuida melhor é a mulher, porque a mulher tem um jeito materno, porque ela tem mais cuidado e mais delicadeza. Mas isso tudo são papéis de gênero que vêm sendo agora fortemente discutidos, né? Mais recentemente, sobre o que é ser papel da mulher, qual é o papel do homem e assim por diante. Eu estou vendo aqui no site de psicologia que a pessoa das mulheres psicólogas terem um rendimento mensal 30% superior ao dos homens, o valor da hora trabalhada dos homens é 36% maior, ou seja, as mulheres trabalham mais horas no mês e por isso tem um rendimento maior. Isso confere? Sim. Existe um número inferior de homens no mercado clínico, certo? Mas ganham sempre mais que as mulheres. Mas ganham mais, principalmente por causa da demanda e da oferta, né? A questão é que são poucos homens, muitas mulheres não se sentem confortáveis em serem atendidas por homens e muitos homens não conseguem se sentir confortáveis em serem atendidos por mulheres. E acaba que o homem vai poder cobrar um pouco mais. E isso também tem a sua questão no patriarcado, no machismo, do homem poder cobrar mais e ninguém se sentir desconfortável com isso. É porque aqui está dizendo também, enquanto para outras ocupações de ensino superior, o rendimento masculino é 70% maior que o feminino. Sim, isso aí sem sombra de dúvidas. A gente teve, a gente está chegando aí, completando um ano e pouquinho de governo, novo governo presidencial e a gente teve algumas declarações do então presidente de que mulher deveria receber menos porque é engravida, mulher deveria receber menos porque falta no trabalho por causa do cuidado com a criança e isso não é nada mais do que um reflexo social do que as empresas pensam. E o líder religioso de Massé disse que as mulheres devem ser subordinadas ao homem e as mulheres precisam estudar menos do que os homens para não ficar superiores ao homem. Você viu essa declaração? Eu vi, eu vi, ele estava, ele fez um vídeo, ele estava fazendo um culto, né, e apresentando a justificativa de, confirmando com sua filha de que ela estava estudando demais, de repente ele pediu para ela parar de estudar porque senão ela não ia conseguir achar um marido que fosse, vamos dizer assim, superior a ela em status de educação. E aí ela concorda e acena com a cabeça. Eu queria recomendar a todos os ouvintes assistirem, se possível, um seriado televisivo que chama O Conto da Aia, ou ler o livro, né, que traz um, é um romance de anos atrás, 1980 mais ou menos, e nesse romance ela descreve uma utopia, uma situação distópica em que o governo é tomado por líderes religiosos que colocam a mulher nessa condição do Velho Testamento de completa submissão e o seriado, para quem é mulher, vai sentir um soco no estômago a cada episódio, mas é extremamente importante para trazer essa discussão à tona, né, e esse episódio desse vídeo do Edir Macedo foi muito relativo com essa série, assim, foi muito representativo de que isso pode acontecer conosco. Dandara, você tem algum tipo de receio de que esse pensamento neopentecostal religioso está dominando o Brasil, isso possa ter um, no futuro, é, resultados, assim, ruins para o povo brasileiro? Eu vou, eu vou parafrasear a Secretaria de Cultura, Regina Duarte, eu tenho medo. Sim, Regina Duarte foi na campanha de Lula, não foi? Exato. Ela tinha medo de Lula, né? Ela tinha medo de Lula. É, ela tinha medo, né? É, eu não vou atribuir a todas as igrejas neopentecostais, mas existe, de fato, um movimento atual, é, de retorno, né, de retorno ao conservadorismo e, portanto, a gente vê aí tantos protestos mais intensos, femininos, e uma discussão feminista muito mais intensa, porque não tem como revidar sem intensidade. E esse Dia da Mulher, Internacional da Mulher, serve justamente para isso, né, para uma abertura desse, desse, desse diálogo. É uma abertura ao diálogo, é uma abertura ao diálogo, com certeza. Eu trouxe alguns dados, é, sobre, sobre as mulheres no Brasil hoje, né, se for possível trazer, é, por exemplo, no ano passado foi registrado um caso de agressão a cada quatro minutos contra uma mulher, por pelo menos um homem, né, isso é alarmante, a cada quatro minutos. A lei Maria da Penha, de qualquer forma, ela, ela deu um baixo um pouco nisso, não? Não, a lei Maria da Penha, as estatísticas continuam subindo, o ano passado houve uma redução de homicídios, porém, um aumento de feminicídios, certo? O que a lei Maria da Penha tem proporcionado é uma maior notificação, ainda há subnotificação, mas existe mais denúncia. Que a mulher tem medo de denunciar o agressor. É, isso trouxe mais dados. Geralmente é da família, né? É, o que acontece, a lei Maria da Penha, ela ainda é insuficiente. É preciso, a lei, ela é bacana, ela é ótima, é, mas é preciso que haja uma ação do Estado mais efetiva. Existem casos de mulheres registrarem até 12 boletins de ocorrência e não haver nenhuma ação do Estado que proteja essa mulher. eu trabalho no centro universitário que eu trabalho, localizando o interior da Bahia e só esse ano já foram registrados pelo menos 4 homicídios, 4 feminicídios, em que a mulher tinha feito mais de um boletim de ocorrência e não aconteceu nada. E o homem matou e continuou sem acontecer nada. 11 horas e 19 minutos, eu quero aqui mandar um alô especial pro meu compadre Dalma Oliveira que está na cidade do Maceió, nas Alagoas, que amanhã, amanhã, né? Amanhã não. Segunda-feira está conosco aqui gravando na Rádio Zumbi o programa Multimistura, né, palhão? E nesse momento ele está retransmitindo ao vivo lá na cidade de Maceió o programa Alô Comunidade. O programa Alô Comunidade sendo retransmitido pela Rádio Ganga, é Rádio Ganga, né? Rádio Zumbi, Rádio Diário PB, inclusive a Rádio Diário PB está com um estúdio novo, viu? A gente vai inaugurar no próximo mês. E eu quero também mandar um alô aqui pro meu compadre Marco Veloso, lá pro lado de... O meu nome do bairro dele é Valentina. Valentina. Valentina do Figueiredo, aqui em João Pessoa. E um alô pra Jane Lutero em KBD. Mas eu estava dizendo ao meu compadre aqui, Diogo Freitas, que eu estou chamando ele de Diogo Velho. Diogo Velho, que é o bandeirante do som alternativo. Diogo Velho é aquele bandeirante paulístico que era especialista em matar índio, né? É, mas você não vai matar ninguém, não. Você não vai matar ninguém, não. Porque você... Só se matar de raiva, né, Darma Verde? Mas eu queria... Digamos que você vai abrir uma seresta assim num bar e numa boate. Tá certo? Aí você pensa no seu pai, o velho Alcimar. Que música você cantaria abrindo essa seresta pra seu pai, Alcimar? Ah, vamos começar com essa homenagem. Eu acho que uma música que eu sempre lembro do meu pai é Naquela Mesa, né, de Nelson, né? Vejamos como é que fica na tua versão. Naquela Mesa, ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela Mesa, ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela Mesa, ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos eram tanto brilho, que mais que seu filho eu virei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu mandolim. Naquela Mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela Mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Aplausos! Olha aí, a claque, a claque tá aí, hein? Muito bem, companheiro velho. Agora, companheiro Diogo Preitas, você... Aí você começou a tocar profissionalmente com você, disse que fez a abertura de Ricardo Fabião. Como foi essa abertura? Você se lembra da música que você abriu o show ou não? Não lembro. Não lembro, não lembro nada. Faz muito tempo. Isso foi em 1997. Onde é que anda Ricardo Fabião? Tá por aqui, né? Ricardo Fabião tá fazendo ainda aí um som por aí. Ele fez um disco, fez muito sucesso, né? E depois ele desapareceu. A música que ele fez, Mistério, né? Que ele fez muito sucesso. Mistério, é. Olha, eu lembro aqui, viu o Dandara Palhano? Eu lembro aqui uma história que uma psicóloga, orientadora profissional, psicóloga, orientadora profissional. Aí ela perguntou ao rapaz que tava sendo entrevistado, o que é que você quer ser? Qual a sua profissão que você quer seguir? Ele disse, eu queria ser psicólogo, acho muito bonita essa profissão. Ela disse, não siga essa profissão, porque isso não dá dinheiro, não. Isso é uma profissão de mulher, tá certo? E o negócio não dá certo, não. Esse fato é real, tá aqui, um depoimento de psicóloga. Dandara, tem essa coisa das mulheres, das próprias mulheres, elas serem machistas e reproduzirem um discurso machista, assim, essas ideias tortas de discriminação contra elas mesmo? Com certeza, né? Senão o mundo não tava como tá. A sociedade é machista, é estruturalmente machista. Os homens, as mulheres, todos reproduzimos machismo, todos nós. Então, existe, infelizmente existe aí um grande número de mulheres que estão reproduzindo machismo, inclusive, na mídia, né? Eu fiz também umas pesquisas sobre a quantidade de mulheres na política e vi que houve um aumento de mulheres na Câmara dos Deputados, por exemplo. Contudo, a gente vê um retrocesso no discurso. Porque são mulheres que têm um pensamento retógrado. São mulheres conservadoras, né? Então, várias mulheres que foram eleitas aí nessa campanha do último, do ano retrasado e que reproduzem um discurso altamente conservador. Mas estão ocupando uma posição de destaque. Então, fica aquela coisa, né? É meio contraditório. Porque se a mulher deve ser subserviente, por que ocupar um lugar de destaque? Mas existe sim, infelizmente, né? Inclusive, ano passado teve uma campanha pra eleição do Conselho Federal de Psicologia e uma chapa candidata, era uma chapa que propunha a cura gay e que recebeu apoio da ministra Damares. E, ainda bem, essa chapa não foi eleita. Contudo, ela ainda recebeu 5 mil votos no Brasil. E isso é um dado alarmante. 5 mil psicólogos... 5 mil profissionais que concordam com esse tipo de discurso. Concordando com o discurso da cura gay. Da cura gay. 11 horas e 24 minutos, conversando aqui com a Dandara Palhano, a psicóloga. Dandara, o que é que faz um psicólogo, assim, em linha geral? Ah, não. Nós temos diversas áreas de atuação, né? São muitas áreas de atuação. A área mais requisitada é a clínica, né? Desde que quem entra na instituição, num curso superior, vai buscando essa perspectiva clínica. Mas nós podemos atuar no esporte, nas organizações de trabalho, no hospital, na avaliação psicológica, em concurso. Enfim, são muitas, muitas áreas de atuação mesmo. A avaliação para a porta de arma e tudo isso requer a psicologia, né? A gente tem um leque aí, extremamente amplo. Contudo, a maior parte ainda escolhe a clínica. Ok. Agora, passando aqui para o nosso companheiro Diogo Freitas, que está mexendo ali no seu repertório. Repertório eletrônico. Antigamente era no caderninho, né? Era. Mas, Diogo, você é um cara que toca pelos bares aí da vida e tal. Daqui a pouco você vai tocar onde? Hoje eu vou tocar... No meio dia. É, hoje eu vou tocar lá no Pilão de Ouro, lá do Geisel. Pilão de Ouro. Você... Aí você... É aquela lista de sempre, né? Aquelas músicas... Depende do ambiente, né? Você tem um repertório para cada ambiente, é isso? Olha, hoje, como esse modismo aí do sertanejo universitário perde muito esse estilo, eu opito por não tocar em todos os lugares, né? É, a questão não é nem opção também, a questão é que os lugares que não querem mais a música popular, a música boa, a música boa de se ouvir, né? Uma música... Por exemplo, você não toca esses forró de plástico, essas coisas, né? Não, 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 não. Eu... E funk... Eu toco a música que eu acredito, né? A música que eu acredito, as minhas composições e a música que eu gosto de ouvir. Eu queria que você tocasse aí agora uma música que você sempre toca nos barzinhos, assim, de alto nível aí, nas noites, nos bares. É, eu gosto de tocar... Tem uma que... Já que nós estamos aí na evidência do... Do Ano Internacional da Mulher, uma que esteja mais... Toda música fala de mulher, Paulinho. Não, não, mas... Mas tem músicas mais... 99% das músicas falam de mulher. Mas existem músicas mais específicas. Eu vou tocar um samba que eu conclui... Sim, pois não. É um autoral que fala justamente da mulher, né? Que é mais ou menos assim. Mulher... Por Deus te quero bem... Deixe-se, eu não tenho ninguém... Eu quero ser só pra você... Sem você não dá... Eu me sinto sozinho... Você é o meu caminho... Isso eu não posso negar... Quem é você... Pra falar de amor... Que essa flor já secou... E o vento carregou... Pra sempre... Veja quem dá... Mais amor pra você... E tanto bem querer... Olhe... Pra frente... Aplausos para Diogo Freitas... O Diogo Velho... O Diogo Velho não... Olhe pra frente... Olhe pra frente... Ok... Vai palhando... Eu vou mandar meus alôs também, né? Você manda os alôs... Deixa eu mandar os meus também... É... Mandar um alô pra Dona Ilda Palhano... Pra Chico do Pandeiro... Pra seu Pedro da Bomba... Cebolinha... O grande Cebolinha... É... Pedro da Bomba já é falecido, meu amigo... Pedro da Bomba... Já é falecido... É... Eu não sabia ainda que... Rapaz... Ninguém... Então você bota assim... Aplausos... Alô... Alô... É... Em memória... Em memória... Em memória... Pedro da Bomba... É... É... O... 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 O rádio... O rádio... O povo lá do rádio... Tá... Do... Do gás... Tá funcionando... Precariamente... Vou falar nisso... Quem morreu foi Bola, né? Bola... Morreu... De ontem pra hoje o Bola... Que é... Pois agora tá lá no Folia de Rua, né? Ele era um dos fundadores do Folia de Rua... Sim... Vou mandar um... 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 Um alô também pra... Seu Teo... Lá dos bancários... É... Roberto Bezerra do Alto Mateus... Marinaldo de Mangabeira... Marinaldo daqui a pouco liga pra cá... Ele sempre liga... É... Dona Lia Serrana... Dona... Dona Lia do gás... Dona Lia Serrano... Lá do gás... E também... Para... É... Minha amiga Cosma... É... Minha vizinha... Ari... E Regina... Alô gente... Estamos aqui... É... O... 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 Sabadinho Bom de hoje... Fábio... Tá com... Meire Lima... Meire Lima vai se apresentar a partir das 12h30 na Praça Rio Branco... Com... O show Mulheres do Samba... O repertório vai trazer composições de... Vinícius de Moraes... Chico Buarque... Caetano Veloso... E do Paraibano Zé Catimba... Zé Catimba... Zé Catimba... Tá... No repertório... De Meire Lima... Por... Só... É... Pra... Por curiosidade... Meire Lima... Nasceu na cidade de Itabaiana... Portanto... É nossa conterrânea... Certo... Fábio... Pontuais... Onze horas e trinta... Onze horas e trinta... Alô comunidade... Conversando aqui com a doutora... Dandara Paiano... Quase doutora... Mandando aqui um alô... Pra poetisa Jandira Lucena... Em Mangabeira Sint... E pra o meu papado... Majóia de Mundo... Lá no Cristo... Majóia de Mundo... Que é o caba da música... Da banda de música... Maestro da banda da música... Dandara Paiano... Psicóloga e quase doutora... Como é que você encara o aborto... A questão do aborto no Brasil... É... O aborto é uma opção... Deveria ser uma opção feminina... Hoje é um problema de saúde pública... Tendo em vista que o fato do aborto ser um crime... Não impede as mulheres de abortar... É... Existem alguns discursos a favor do aborto... Na política... Porém não são fortes o suficiente... Pra tratar isso como o problema que é... Muitas mulheres morrem... Por tentativas de aborto clandestino... Contudo... Eu acredito que é ainda mais importante... Do que a discussão do aborto... Não que ela não seja... Mas é o abandono parental... Um abandono paterno... Que ocorre em massa... Né... Justamente por esse estereótipo de gênero... De que a mulher que é responsável... Pelo cuidado da criança... E ela que deveria... Então... Assumir totalmente essa responsabilidade... E aí vem ocorrendo... Com frequência esse abandono paterno... Cada vez mais... Crianças sem o nome do pai... Na certidão de nascimento... Ou... Que inclusive já aconteceu uma alternativa a isso... Bem interessante... Mais crianças... Cujos pais não pagam pensão alimentícia... Ou quando pagam é um valor irrisório... Ou... Nem pagam desaparecem... E fica por isso mesmo... Né... Existe uma falácia de que... A única questão que leva à prisão... É que não... É se não der a pensão alimentícia... E isso não é... De fato... Tão rápido assim... Como se preconiza... Como se imagina... Né... A pensão alimentícia... Para ser levada à prisão... Precisa passar por um... Três meses devendo... Depois de três meses... É feita a denúncia... A pessoa é convocada... E se ela der uma justificativa... E comparecer... Ela continua sem ser empresa... E pode passar mais três meses devendo... E assim vai... Né... Então... O abandono paterno... É também... Um fato conectado com a questão do aborto... Né... Não existe... Uma mulher que queira abortar... A mulher não deseja engravidar... Para poder abortar... Né... O aborto é doloroso... Ele é penoso... Ele é causador de grandes... Traumas psicológicos... Mas existem mulheres que não veem outra opção... Você teme que... Essa milícia da Maris... E todo esse esquema do governo... Governamental de direita... Eles... Eles acabem prejudicando... As campanhas de prevenção... Na gravidez... Eles já estão prejudicando... Na proposição da... Do celibato... Né... Quando... É... Os Estados Unidos... Eles passaram bastante tempo... Com essa proposição... De celibato... Celibato juvenil... Eu escolhi esperar... E campanhas nesse sentido... O que é que acontece... Os Estados Unidos... Tem um alto índice de gravidez na adolescência... Por falta... De discussão... E de educação sexual... Né... É... Nas escolas... Um tempo atrás... Até existia... A educação sexual... Mas também há esse retrocesso... Mais um retrocesso... Nesse sentido... Porque quem não se educa... Com relação à sexualidade... Não sabe se prevenir... Então... Mais uma vez... Não sabe se prevenir... Não sabe reconhecer um abuso... Não sabe reconhecer... Quando algo está passando do limite... E não sabe dizer não... Né... E gera vários problemas de saúde... 11 horas e 33 minutos... Passando aqui... Para o nosso convite... Beto Palhano... É... Mas eu só queria fazer um... Levar em consideração... Um detalhe... Da dada aqui... Você falou sobre... A questão... Que a mulher... Ela na verdade... Você falou que ela não quer abortar... Mas existem casos específicos... Como o do estupro... Uma mulher estuprada... E termina engravidando... Nesse caso... Não seria... De fato... Ela não estaria assim... É... Sentindo a necessidade... Muitas vezes... Na maioria dos casos... Ela sente a necessidade desse aborto... Ou não... Não seria por aí... Não... Porque nesse caso... É muito específico... Elas querem abortar... Veja bem... Uma mulher... Ela não quer passar... Por um procedimento cirúrgico... Invasivo... E sangrento... Como um aborto... O fato dela ter sofrido um estupro... É ainda mais um agravante... Ela não quer abortar... Mas ela foi estuprada... Então ela não vê outra alternativa... Entende... O que eu digo que a mulher não quer... É que ela não deseja isso... E muitos dos discursos contrários ao aborto... São no sentido de que... Se for permitido o aborto no Brasil... As mulheres vão sair aí... Abortando a torta e a direita... Isso não é uma verdade... É um momento dolorido... É um momento sangrento... É um momento traumático... Psicologicamente... Fisicamente... E etc... Muitas mulheres... É... Perdem seu sentido de vida... Nesse... Nesse momento do aborto... E aí a questão é... Ela não quer abortar... Assim como ela não quis ser estuprada... Então... Ela não vê outra alternativa... A questão é essa... O aborto não é um desejo... E sim uma falta de alternativa... Danara Palhano... O filho de Bolsonaro... Parece que o Eduardo Bolsonaro... São na parte de uma ou duas mulheres feministas... Rasparam o sovaco... Quer dizer... Um preconceito grosseiro... Com relação às mulheres... Mulheres que batem de frente... Com esse sistema aí... É... Outro preconceito... Diz que... Que feministas não gostam de homens... Como é que você rebate essas ofensas... Como mulher... E como psicóloga... Então... É... É tudo... Tudo objeto... Assim... Quando a gente vai discutir feminismo hoje em dia... Quando a gente vai discutir esses papéis... Que estão sendo vivenciados na sociedade... A gente precisa discutir antes de qualquer coisa... Sobre gênero... E quais são os papéis de gênero... Desde quando a mulher precisa ser depilada... Isso sempre ocorreu... Isso não é... Isso não é... É... Como é que se diz... Natural... Isso é imposto socialmente... Foi sendo colocada essa cultura... Da mulher depilada... E não... E quando uma mulher... Ela não aceita o papel que lhe é imposto... Isso incomoda... A quem vive... Um papel de superioridade... Que é o macho... O homem superior... Que é a representatividade... Dessa galera que está na política hoje... Onze horas e trinta e seis pontuais... Aí Diogo Freitas... Diogo Freitas... Eu estava um dia bebendo... Mero a pé com Diogo Freitas... Numa mesa de bar... Eu, ele e o músico experimental Gilberto Bastos Júnior... Daí eles leram um poema meu... Num livro... Num livro... E tocaram esse poema na banda... Fizeram uma versão roqueira desse poema... Que se chama... Funeral de um ladrão... Você se lembra desse lance... Não lembro mais não... Lembro mais não... Não lembro mais não... Faz tempo... Faz tempo... Aí eles fizeram uma versão roqueira... Do funeral de um ladrão... Achei arretado... Mas o companheiro... O que eu quero perguntar... O senhor é o seguinte... Esse... Esse... Uma vez perguntaram assim... Um cabo do sul perguntou... Você é paraibano de que estado? Quer dizer... Os cabos são ignorantes... Em relação ao Nordeste... Né? Agora mesmo o presidente... Cortou o Bolsa Família... Agora só tem três por cento... Do Bolsa Família... Para o Nordeste... Numa clara indisposição... Conosco... Agora como artista paraibano... Diogo Freitas... Qual o sentimento... Você como cidadão... Quando você vê um presidente da República... Agredindo sua terra... Seu Nordeste... Que é a nossa pátria... Ele chama a Norexina de Paraíba... De cabeça grande... Né? Que é o... A elite do Sudeste... Trata a gente como... Como pessoa de segunda classe... Com esse preconceito... Como é que você... Como artista... Vê esse tipo de preconceito... Em relação ao Nordeste... O Fábio... É revoltante... Né, bicho? A gente... A gente... Já passa por tanta dificuldade... Aqui nessa... Nessa região... E ainda vem um cabra desse... Cabra de peia desse... É... É... Nos colocar... Numa situação dessa... Eu... Eu me sinto muito revoltado... Velho... Muito revoltado... Sabe... E... Você já foi no Sul-Sudeste... Já... Já... Já fez... Já fez show naquela... Naquela... Não... Eu toquei... Eu toquei em... Em São Paulo... Numa... Numa boate... Só... Só uma vez, né? Não... Mas não foi nada profissional não... Eu dei uma canja assim, né? Não é... Não foi... Nunca... Nunca fui contratado lá fora não... Só fui mais pra passear, né? Então eu queria que... Dandara Palhano, você peça aí... Já que você tá aqui representando a mulher no Dia Internacional... Da mulher, você pede uma música pra ele... Uma música que você gosta de ouvir... Pra ver se o nosso companheiro Diogo Freitas... Vamos tocar uma música... Que a nossa entrevistada tá esperando... Que tá... Aí... Aí fica... Ficou complicado... Ah... É... Eu queria falar sobre Duda Beat... Sim, Duda Beat... Que eu disse a você que ela vai tocar hoje... Às 20 horas... E vocês comentaram que não conheciam... Realmente eu não conheço... A Duda Beat é um artista expoente do Recife... Ela é de Recife... E... É... Tem feito... Um... Tem... Tem acontecido uma ascensão... Dessa artista... Qual o tipo de música dela? Então, é bem misturado... Ela é bem... Ela é bem eclética... Ela toca MPB... É... Pop... Funk... Brega Funk... Que é... É... A... Como é que se diz... É o cenário do Recife... Que tem despontado no Brasil... Né... O Brega Funk... É... Com o beat... Com o beat... Já tá falando... É o beat... O beat... É a batida... E ela... O nome dela é em homenagem ao... O Mangue Beat... Ao movimento... Legal... Mas... É... É um artista excelente... Eu achei... Esse negócio de Brega Funk... Tu toca alguma coisa de Brega Funk? Não... Lógico que não... Não... Você não gosta... Eu queria falar um pouco das leituras aí... Se você quiser... Pois não... É... É... Fábio... A gente vai intervir aqui... Fazendo as perguntas... É... Bom dia... Companheiro Dalva Oliveira... Bom dia... Berto Palhano... Fábio Mozart... Diogo... Diogo Freitas... Aquele abraço... Um abraço... Meu querido... E Dandara Palhano também... Ótima entrevista... Viu... Dandara... Deixa eu fazer uma pergunta... Ah... Essa semana aqui... Ouvindo rádio aqui em Maceió... O pessoal citou... Uma pioneira da... Da psicologia... No Brasil... É a doutora Nise da Silveira... Ela... Ela foi pioneira na humanização do... Dos... Dos hospícios... Né... Das casas de... De... De tratamento mental... E coisa tal... E coisa tal... E a doutora Nise... Ela foi tão importante... Para a psicologia... Que ela trocava a correspondência... Com... E Jung... Aqueles caras... Os... Os alemães... Austríacos da psicologia... Não sei se... Com Freud... Também... E coisa tal... Qual a importância... Dessa mulher... Dandara... Na... Na psicologia... Atualmente... No Brasil... E no mundo... É... Uma boa... Boa tarde aí... Para o pessoal... Na segunda-feira... A gente tá por aí... Viu... Fábio... Ok companheiro... A gente tá aqui... Aguardando você... A gente tá aqui... Eu... Eu... Diogo Freita... E Beto Palhana... A gente vai fazer aqui... Uma homenagem especial... Para você... Para seu... Retorno... Aqui... Para Paraíba... Viu... Um abraço... Ok... Dandara... É... Respondendo aqui... A Nise da Silveira... Ela não... Ela não era psicóloga... Ela era psiquiatra... Contudo... Ela... Inseriu... No... No trabalho... Do hospital psiquiátrico... A arte-terapia... Foi uma das principais revoluções... Que ela trouxe... Né... E a arte-terapia... É... Enquanto... É... É extremamente eficaz... É eficiente... No tratamento... Humanizado... Aos pacientes... De hospital psiquiátrico... É... Que inclusive... É... Tem um filme... Que a Glória Pires... É a... A atriz principal... Que fala sobre a história... De Nise da Silveira... E que... É... Extremamente interessante... É uma... Uma... De fato... Uma expoente... Nacional... Na área de saúde mental... É... E pra psicologia... Ela é uma referência... Com certeza... Pra você ligar aqui... Direto... Pra que eu quero falar aqui... Em tempo real... Você liga... 3... 2... 18... 7... 9... 28... O companheiro... Eu vou pedir pra você... Cantar mais uma... Do seu repertório... Mas antes eu queria que você... Me respondesse o seguinte... Porque eu já conversei com muitos músicos... Da noite aqui... Nesse programa... E todos eles se esqueçam da falta de reconhecimento... Que eles veem assim... Nos ambientes onde tocam... Nesses músicos que tocam nas boates... Nos bares e tal... O cara... O dono do baile... Acha que o cabo está fazendo um favor... É verdade... Deixando o músico tocar no bar dele... Às vezes está fazendo... O músico... Caché fraco... A gente paga uma mixaria... É verdade... O som é às vezes precário... O platé é muitas vezes inconveniente... A gente tem que levar o som... Porque não tem como... É... Hoje a gente é contratado por uma mixaria... E eles querem que a gente leve um equipamento bom... Pra dar um suporte melhor pros clientes... E às vezes tem uns que diz... Não, você vai tocar... E você tenta vender seu CD e tal... E coisa... E não paga nada... É verdade... Mas... É... Diogo Freitas... Eu queria que você... Tocasse mais uma música do seu repertório... Eu... Eu... Eu vou tocar uma releitura aqui... De... Inclusive a gente teve uma conversão... Sobre as releituras... Sobre as releituras no carro, né... Quando agora na vinda, né... Que é... Os Malditos de MPB... Que eu sempre faço... As releituras... É... Sérgio Sampaio... Arrigo Bardabé... Itamar Assunção... De Melo... E etc... Eu gosto muito de uma música de Sérgio... Sérgio Sampaio... Que chama-se Roda Morta... Eu também gosto muito dessa música... O triste nisso tudo... É tudo isso... Quer dizer tirando nada... Só me resta o compromisso... Com os dentes cariados da alegria... Com desgosto e agonia... Na manada dos normais... O triste em tudo isso... É isso tudo... A solidez... O conteúdo desses dias... As maquinais... E as máquinas... Cavando um poço fundo... Entre os braçais... Eu mesmo e o mundo... Dos salões... Coloniais... Colônias e abutres... Colunáveis... Gaviões... Bem insociáveis... Vomitando entre os cristais... E as cristas desses galos de brinquedo... Cuja covardia e medo... Dão ao sol um tom lilás... Eu vejo o mofo verde... No meu fraque... As moscas mortas no conhaque... Que eu herdei dos ancestrais... E morro quando adentro o gabinete... Onde o sócio e a ocaguete... Não me deixam nunca em paz... O triste em tudo isso... É que eu sei disso... Eu vivo disso e além disso... Eu quero sempre mais e mais... O triste em tudo isso... É que eu sei disso... Eu vivo disso e além disso... Eu quero sempre mais e mais... Aplausos para o companheiro... Diogo Freitas... Eu faço questão de aplaudir... Porque essa música... Eu gosto muito dessa música... Inclusive você quer cifrar essa música... Para eu tocar no meu violão de barro... Onze horas e quarenta e seis minutos... Fábio... Mandando aqui um alô... Para o nosso amigo... Sérgio Piaba... Ele está na escuta... E mandou um abraço... Para todos aqui da bancada... Sérgio Piaba... Grande Sérgio Piaba... Que é o homem das cuecas... Grande Sérgio... Você saiu no bloco das cuecas esse ano... Não foi não... Eu não tive a oportunidade... Faltou no bloco... São onze horas e quarenta e seis... Voltando aqui para a psicóloga... Dandara... Dandara... Eu vou fazer uma pergunta... Pessoalíssima... Você por exemplo... Você está... Digamos... Hipoteticamente... Que você vai fazer uma entrevista de emprego... Você sendo... A pessoa que vai procurar emprego... Entendeu-se... Aí a psicóloga... Pergunta... Dandara... O que é que torna você diferente dos outros candidatos? O que é que você responderia? Essa pergunta é feita sempre, né? Porque eu devo contratar você e não os outros... Eu diria que eu não sou diferente de ninguém, né? A gente... Quando vai... Trazendo de volta aquela questão que você falou... Que a psicologia não dá dinheiro... E que é uma profissão feminina... Eu costumo dizer que não é o curso que faz o profissional... E sim o profissional que faz a sua trajetória... Então... O meu diferencial é ser eu, né? É garra... Só existe uma... Só existe uma... De todo o universo... De mim... É... Quer diferenciar mais do que esse? É... Pois é... É... Eu queria só pegar essa deixa dessa pergunta... E trazer um... Uma reflexãozinha que... Lá no Centro Universitário que eu sou professora... E aí... É... Ser professora não é um sonho de sempre... Mas algo que vem... Se despertou em mim de 2010 pra cá... E que... Me conquista a cada dia... Eu amo ser professora... E... É... Lá no Centro Universitário do Rio São Francisco... A gente tá com um projeto... Não é pioneiro no Brasil... Mas... A estrutura do projeto é pioneira no Brasil... Foi lançado essa semana... Quando a gente vai falar sobre o machismo... E sobre a violência contra a mulher... Pouco se tem discutido... Sobre o papel da reeducação do homem... Nessa situação... Né? O homem que comete violência... É... Não é o fato de ter um boletim de ocorrência... Que vai fazer ele parar de cometer violência... Não é o fato de sair daquela relação... Que vai fazer ele parar de cometer violência... Então foi lançado lá um grupo... E aí... Eu falo agora na rádio... Porque quem estiver escutando... Vai poder divulgar... Pra que isso ocorra em outros lugares... Um grupo reflexivo... Pra ressignificar... E educar... Homens que cometem violência... Então... Já está acontecendo... Algumas reuniões... Homens estão sendo... Homens que cometeram violência... E que foram autuados... Juridicamente... É... Estão sendo encaminhados... A participar desse grupo... Pra ressignificar... O seu papel... De homem... Diante... Dessa situação de violência... Porque a violência não atinge só mulheres... Cis... Né... Mulheres que nasceram mulheres... Mas também mulheres trans... E o Brasil lidera o ranking... De assassinatos contra mulheres transsexuais no mundo... Né... A gente tem... Muito ainda... A... A melhorar nesse sentido... E eu queria indicar... Pra os ouvintes... Além daquele seriado... Conto da Aya... Eu queria indicar... Um joguinho de celular... Bem facinho de jogar... E facinho de fazer download... Que chama... Caixa de Pandora... É um jogo educativo... Que foi lançado pelo laboratório... Que eu faço doutorado... É... E que... O objetivo dele é justamente... Educar... Sobre a violência doméstica contra a mulher... E é um jogo... Extremamente interessante... Então assim... Se eu for responder essa pergunta... Eu não tenho... Nunca sei... Nunca soube... Porque... Eu e não os outros... Nunca soube responder... Mas é uma pergunta que é sempre feita... Né... Nas seleções profissionais... São 11 horas e 49... O... O Alô Comunidade... Tá aqui com o Beto Palhano... Diogo Freitas e Dandara... Dandara Palhano... Que já tá se tornando... Habituei aqui no programa... Tem até pra marcar um... Um cachê pra ela... E mandar também um alô aqui... Pra meu copado... Que é Lino Souza... E pra o poeta... Manoel Belisario... Que está votando... Na eleição das mulheres... Na Academia de Correio do Vale... Paraíba... Quatro mulheres disputando duas cadeiras... Lá no... No Museu de Jurandir Moura... E... Essa democracia... A gente tá... Colocando essa cota de mulheres... Que é pra gente... Sabe... Porque essa academia tem cinco mulheres... São 40 homens... Cinco mulheres... Tem que equilibrar esse negócio aí... E falar esse negócio aí... Eu tenho aqui uma pergunta... Um pouco... Digamos que meio delicada... Mas eu vou fazer essa pergunta... Pra Dandara... Porque ela tá aqui... Pra falar sobre essas questões feministas... Eu... Eu tô... Eu tô vendo aqui... Semana passada... Foi na atrasada... Rolou um boato aí... No zap zap da vida... Nas redes sociais... Sobre um... Uma treta que aconteceu... Um boato... Um... Um... Desse-me-disse... A respeito... Do... Do... Da mulher... Do... Do presidente Bolsonaro, né? Uma história lá... Até a... A deputada Gleice Hoffman... Que é a adversária... Do esquema de Bolsonaro... Ela foi solidária... Com a... Com a mulher dele... Como é que você vê... Essa onda de machismo... Desse boato assim... Que atacando as mulheres... Nesse lamaçal político... E moral... Entendeu? Como é que você vê... Essa coisa... Até incentivada... Pelo próprio esquema... Que tá no poder... Como é que você vê isso? É... O... O governo... Esse estilo machista... Grotesco... É... O governo eleito... Ele é um representativo... De um sintoma social... De... Confirmação... Desse machismo... Dessa necessidade de retrocesso... Tendo em vista que cada vez mais... As mulheres têm ocupado posições de destaque... É... Em vários... Vários aspectos... É... Mas quando você vai... Se você vai... Vocês que são jornalistas... Vão... Vão... Perceber... Ou... Ou já percebem... Não sei... Quando você vai procurar... Notícias sobre mulheres... Você sempre vê notícias se referindo a como estava o cabelo... A roupa... A... A sua beleza... Ou a ausência de beleza... A estética... A estética... É... Acabou de sair uma reportagem agora... Recentemente... Agora... Teve uma história do presidente... O presidente do Brasil... Chamou a mulher do presidente da França de feia... De feia... Porque o presidente da França é casado com a mulher mais velha... É... A própria Fátima Bernardes... Voltou a seu programa com uma roupa específica... E a notícia foi essa... E não de que ela é uma mulher fantástica... Uma jornalista gabaritada... Com muitos anos de experiência... Então... Quando se quer atingir... Um... Veja bem... É interessante o esquema... A história da mulher de Bolsonaro e da Mara... Tudo de roupinha de bolinha... Todo mundo tirou uma com aquele negócio... Como... Quando se quer... Justamente... Essas mulheres... Elas estão representando... Gente... Assistam o seriado... O conto da Aya... É... É interessante como o seriado se passa nos Estados Unidos fictício... Mas tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil... Tem tudo a ver... Tem uma relação fortíssima... Dessa... Dessa ressignificação... Desse retorno ao conservadorismo com relação à mulher... Então... Veja bem... Naquela... Aquela figura... Aquela foto... Ela é uma representativa... A foto das bolinhas... A foto das bolinhas... A mulher... A mulher de Bolsonaro... Ser... É... Associado... O fato de que ela não está andando com o marido... Portanto... Ela está de casa... Um... Grande mistura... Relacional lá... Um... Grande... E... O xingamento de corno... Né... Que está sendo feito com relação ao Bolsonaro... Gente... Bolsonaro... É... É... É uma opinião pessoal... Ele é incompetente... Em vários aspectos... Mas ele não está sendo... Veja bem... A cortina de fumaça que é lançada... Ele não está sendo criticado por sua incompetência... E sim por ser corno... Ou seja... É... Ele foi desrespeitado... Porque a esposa não respeitou o fato de que... Se ele não está saindo com ela... Ela não pode sair para lugar nenhum... E quando ela sai desse aspecto... Que está sendo necessitado do conservadorismo... Aí ela é uma traidora... Ela está saindo aí do que deveria estar... Enfim... É o discurso machista tradicional... É a questão dos papéis... Né... A questão dos papéis... E essa questão da Damares... Da Regina... E dela... Da própria... Esposa... É... Naquela foto... É... Gente... É um... É um retrato... Do que está sendo imposto... Às mulheres... Enquanto condição de posição... A Regina Duarte vai assumir... Assumir uma pasta de cultura... De forma completamente... É... Ela é incapacitada... Ela não representa... Tanta capacidade assim... De gestão... Não se conhece nenhum cargo de gestão... Que ela tenha assumido anteriormente... Você não acha que seja uma conquista feminina? Eu não acho... Porque ela não se põe nessa situação... Né... Ela... As mulheres que estão no governo... Elas se põem em situação de subserviência... Né... Em situação de palco... De fantástico... A Damares foi para uma reunião na ONU... Quando o sequenho fulano lá foi falar... Ela se levantou e saiu da sala... Como um circo midiático... As mulheres que estão no governo atualmente... Estão ocupando posição de palhaça... Palhaça... Para chamar a atenção... Da palhaçada... E tirar a atenção do que realmente importa... A situação é essa... É... Isso aí foi foda... Olha... Eu sou 11 horas e 55... Eu queria conversar aqui com o meu Diogo Freitas... Pode velho... Pode quando você está bem arretado da vida... Está de saco cheio com tudo isso aí... Quanto de idiotice do mundo que está rolando essas porcarias... Como é que você costuma tocar para desabafar... É... Qual a música que você toca para... Sabe... Para desabafar a sua raiva... Eu gosto muito... Eu gosto muito de desabafar com uma música de... De Melo... Pernambucano... De Melo Imorrível... E eu queria fazer uma colocação rápida aqui... Sobre a violência... Contra a mulher... É... Sobre essa medida protetiva... Bicho... Ela não serve nada... Porque quando o cara vai matar... Ele vai fazer... Vai cometer o feminicídio do mesmo jeito... Ele não vai querer saber se a mulher está a 300 a 500 metros... Ou um quilômetro... Ou a outra cidade... Ele vai lá e mata a mulher... Pô... Entende... Então... Porque no Brasil não funciona... Isso não funciona... Né, meu irmão... A gente tem que ter... Tem que ter essa... Essa realidade... Tem que mudar a cabeça do homem, né... É verdade... De Melo... A vida em seus métodos diz calma... Vá com calma... Você vai chegar... Se existe desespero... É contra a calma... É... Sem ter calma... Nada você vai encontrar... Deus Pai Criador... Criou com calma... Em sete dias... Muita calma demonstrou... Vocês aí estão discutindo... Tenham calma... Basta só um sorriso... Leve aviso... Venha calma... Pois até hoje... Sem haver calma... Desencontro paga... No corre-corre... No desespero... Nego até se mata... Vocês aí estão discutindo... Tenham calma... Basta só um sorriso... Leve aviso... Venha calma... 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 Diogo Freitas... Diogo Freitas... Aqui no Alô Comunidade... Homenageando as mulheres... Diz aí, Beto, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Casa Olho d'Água apresenta hoje Tia Ciata Samba Club. É um grupo formado por mulheres de várias partes do país, unidas para entoar suas raízes ancestrais, misturando samba e afoxé. Surge do desejo comum de reverenciar principalmente o protagonismo das inúmeras sambistas negligenciadas na história. A banda tem Deise no violão e voz, Tessi e voz, Ratsidali e Lu e Agogô, Bruna, Digembe e Lu, Caixa e Atabaque. Bárbara, Brilhos e Efeitos, Pandeiro, Berimbau e Voz Suzane e Letícia Alfaia e Voz e Dora Alfaia e Voz. Hoje, na Casa Olho d'Água, a entrada é dez reais, o horário é dezessete horas, classificação livre. Tia Ciata Samba Club. Diogo Freitas, velho, deixa aí teu contato pra show. É o 9993-6785. Quem quiser contratar o Diogo Freitas aí pode dar um toque. Eu tô logo agradecendo aqui o nosso companheiro, o convidado de hoje, o violonista Diogo Freitas. Valeu, camarada. Volta quando quiser. Obrigado, eu que agradeço, meu querido. Volta quando quiser, que a casa aqui é sua. Dandara Palhão, nossa assessora para assuntos psicológicos. Muito obrigado também, valeu por ter vindo e bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos que estão ouvindo. Agradeço esse espaço e espero que haja mais, né? Dia da Mulher é todo dia. Pois é, e a última pergunta que eu vou fazer é a Dandara. Dandara é amanhã, dia 8 de março, Dia da Mulher. Aí chega aquele machista enrustido, vai entregar uma flor pra mulher. O que é que a mulher deve dizer? Deve mandar ele enfiar a flor no monossílabo. É uma opção, é uma opção. Ou pode aceitar e tentar realizar aí uma educação. É pra ser delicada, né? Ou não, né? Educar mesmo, no sentido de psicoeducação. Dandara Palhão, muito obrigado e bom dia. Bom dia a todos. Agora já é boa tarde, né? Ah não, ainda é bom dia. Terminou o programa, terminou... Não, boa tarde. Agora boa tarde a todos e todas. Já são doze horas dos estudos da Rádio Itabagara. No próximo sábado estaremos de volta aqui. Mas não desliguem o rádio, que vem mais aí um campeão de audiência com o nosso amigo Jorge Blau Silva. Próximo sábado, voltando com Alô Comunidade, Rádio Zumbi, Rádio Itabajara, AM. Música Legenda por Sônia Ruberti